Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao nosso canal de games, eu sou o Panda E bom, é o seguinte, trago aqui pra vocês mais um vídeo de Red Dead Redemption 2 Sim, é um mistério em Red Dead Redemption 2 A gente vai aqui dar uma conferida na Floresta dos Sussurros É isso Bom, é o seguinte, primeiro a gente vai nesta localização aqui no mapa Perto de Ennisburg Próximo ao Roanoke Valley Certo? E a gente vai mais ou menos nessa exata localização aqui E é o seguinte Antes de eu mostrar pra vocês o que aconteceu nessa Floresta dos Sussurros Eu consegui, com a ajuda aqui do meu programinha, do meu editor de vídeo Eu consegui meio que dar uma removida no fundo, no áudio, no ruído, no ruído de fundo E deixar mais o som um pouco mais nítido Então eu aconselho vocês a verem esse vídeo, a ouvirem esse vídeo com fones de ouvido Porque aí vai dar uma imersão bem mais legal Bom, então, dá um confere nessa Floresta dos Sussurros Olha, olha, vamos... Mão, eu vou tentar, vamos, levar elasfares Mão, nossa... Mão, vamos, viveré e... Mão, nossa... Mão, nossa... Mão, nossa... Mão, nossa... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 I'd like to stomp up and down if she finds out we're missing. She is a fair-styled woman, Eugene noted. But just then, before this couple of miscreants could head home, they heard the sound of heavy wheels groaning and people marching. The Cacophony grew closer and closer, and through the fog they could make out the shapes of ghost horses pulling spectral cannons and dead soldiers Marching as if their graves could no longer contain them Each wearing a vile red coat You will pay for your moral transgressions The dead soldier howled and cut his head clean off Miss Beauchard shrieked in horror As Eugene's head landed right in her hands His eyes still darting about attempting to discern what horror had transpired Little Miss Ethel Beauchard ran as fast as she could Stumbling and getting caught on trees as she tore through the forests Terrified for her life, the dead soldiers marching after, hungry for blood When she returned home, she told the people of the village that an army of the dead had taken Eugene Within the confines of the farm British soldiers who died protecting tyranny For rising from their graves as if to continue the fight for the demonic English The townspeople erupted in fright and dismay Until one daughter came forth and accused her of witchcraft She raised the dead to murder that boy For her pursuit of unwanted advances, he said So she too must perish And that very night, they put her to the stake and burned her dead Now let that be a lesson to you young ones not to go courting in the woods In case the English lurk there, still A lesson to go História de Ethel e Eugene Será que esses sussurros são as almas deles vagando aqui pela floresta do sussurro? É, o que é o mais estranho assim, fala sobre aqueles soldados, aqueles fantasmas, mas no... No... Lá na floresta eu não consegui encontrar nada disso Algumas coisas estranhas aconteceram Enquanto eu tava lá pra aquela região Que no caso eu resolvi acampar lá e dormir E apareceu essa mulher aí meia doida, meia esquisita Falando umas coisas meia... Muito esquisitas assim, muito suspeitas E... Dá um grau, dá um confere no que que ela conversou comigo na fogueira Eu estou feliz que eu encontrei você, eu sou mais caldo que o frio azul Out aqui Posso eu acarar com o seu fogo, apenas um pouco? Tudo bem, eu acho que você pode sentar um tempo Oh... Oh, eu sure do aprecio isso You won't even know I'm here. Oh, I got myself rightly turned around out here. Yeah, is it two days or more? Cherry Ann guzzled up all the chitterlings, so I go out hunting squirrels. Only Esther still got my damn warm britches. And I got poorer circulation, even at the best of times. So, oh, November, my feet, they always turn brown. So I glugged some shine to keep myself warm. I woke up on a riverbank shivering like a shitting dog. I get lost real easy. You ever heard of a place called Butcher Creek, mister? Our entire village has been marked by the demon stealing our bodies and our minds. And we have all been cursing. Ain't nothing we can do but just wait our time. Um, wait, why are you looking at me like that? Now, I don't know if I like you, mister. You got the same look my uncle has. I'll take my chances. You stay away from me! Sinistro, né? Meia doida, não? Bom, ali naquela área também tem uma cabana. E essa cabana, ela tá com a lareira acesa. Mas não tem ninguém morando lá. É uma cabana meio suspeita, meio esquisita. Enfim, não dá pra... É muito mistério aqui nessa região. Red Dead Redemption 2, ele é desse jeito. Ele tá cheio de mistério. E eles estão doidos pra que a gente desvende e descubra isso. Né? Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem é novo aí no canal, se inscreva. Clique em gostei, ative as notificações. E divulga pros amigos. Valeu? Então é isso. Assim que aparecer mais alguns mistérios aqui em Red Dead 2, eu trago aqui pra vocês. Valeu, falou e até mais.